Nesse final de semana aconteceu a quarta rodada do torneio, aqui no programa do meio-dia, o presidente da Liga Pioiense, o Gil. Boa tarde, Gil. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, João. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, ouvintes. Afunilando o campeonato aí, né, Edgar? Tivemos uma rodada quente aí, começando sábado lá no Chico Alves, né? Terminando ontem no Eli Barcelos. E os times todos aí, eu brinco que nós temos dois grupos, né? O grupo A é o grupo da morte e o grupo B é o grupo dos desesperados, né? Mas foi uma rodada bastante, com 20 gols, né? Uma média boa também. Boa, boa. De gols. E estamos caminhando para a quinta rodada, próximo final de semana. E os times estão aí a todo vapor aí, tentando conquistar a vaguinha, né? Para as quartas de final. E quem está na liderança, por enquanto? É, o Lyon, né? No grupo A desponta, né? Com 10 pontos, junto com o Cerrado. A Vila Grinim vem em terceiro com 9. O Tottenham e o Liverpool com 7, né? Esse é o grupo que está mais apertado ali, a pontuação está bem estreita. Eu brinco que é o grupo da morte, né? E o grupo B, né? Que tem o Unidos da Fé já praticamente classificado com 7 pontos. Aí tem o Roma. O Roma ontem, uma equipe excelente, conquistou a primeira vitória ontem. Está em segundo colocado, né? O Aston Vila com 2, Bela Vista com 1 e o Norte, que praticamente está desclassificado. Mas tem chance, matemáticas tem chance, apesar do saldo negativo. Está com 0, ainda não pontuou. Mas ainda, como eu falei, o grupo dos esperados, ele ainda tem chance mesmo com 0 pontos de classificar. Porque classificam 4, né? De 5 equipes classificam 4, né? Então, nós temos uma margem aí bacana para classificar, para os times classificarem. Bacana. Nós temos aqui depoimento aqui dos jogadores. O Jefferson, meio campo do Tottenham. Como que pronuncia, Gil? Jefferson, é do Tottenham. Tottenham, isso mesmo, né? Vamos ouvir lá. Primeiramente, agradecer a Gil pela vitória e, seguramente, a essa equipe, né? Que é a equipe de guerreiros, que a gente veio com intensidade para cá, com o plano de jogo. A gente conseguiu efetuar ele. E só agradecer mesmo ao Tony e toda a rapaziada mesmo do time. E nós vamos em busca agora da próxima vitória. Tem o Marcos também, que é meio campo do Norte. Vamos ouvi-lo. Então, cara, é o seguinte. O time jogou até bem nos primeiros ali, 15 a 20 minutos do primeiro tempo. Só que, pela falta de demanda, o time não está muito entrosado, entendeu? Porque alguns é da zona rural, outros é da cidade. Acaba que o time não está treinando. Então, é onde que ocorre muito isso, né? Falta de entrosamento demais. Beleza. Mas, eu acho que é continuar dando seguimento que o grupo está embolado. Às vezes, com mais três pontos aí na próxima rodada, cava uma quarta colocação aí. Isso aí. Vamos lutar e vamos correr atrás do prejuízo e vamos prosseguir. A gente teve os dois jogadores aí. A equipe do Tottenham é uma equipe muito organizada. E o Jefferson tem uma liderança muito grande em cima dos jogadores, junto ao treinador Tony também. A gente fica admirado com esse tipo de comportamento. É um jovem, né, o Jefferson? E a gente fica muito admirado com essa questão dessa organização que eles têm, e principalmente do Jefferson como capitão do time, a entrega que ele tem e o respeito que ele tem dos demais, sabe, Edgar? Importante. Vamos fazer algum comentário sobre o Marcos do Norte? O Marcos, ele também é um dos líderes lá do time do Norte. O Norte está com uma dificuldade muito grande. É uma equipe nova, né, jovem no cenário, que começou a... Que teve a primeira participação agora, mas tem o Wilson como responsável pela equipe e são batalhadores, né, pessoal, são um pessoal novo aqui na cidade, né, a gente está dando essa oportunidade para eles. Mas é uma equipe assim, eu quero destacar dessa equipe do Norte, na verdade, o Fair Play. É uma equipe que vem complicado aí para buscar os resultados, igual eu falei, não pontuou na competição ainda, mas o Fair Play, você não vê jogador brigando, sendo expulso, dando trabalho, né, para a organização, para os adversários, entendeu? É uma equipe que está condicionada a receber o troféu Fair Play da Taça Piuí, viu, Edgar? Que ótimo. Luizão, agora o zagueiro do Aston Villa. Vamos ouvir. Luizão, o zagueiro do Aston Villa, Luizão, perderam a chance de disparar um pouquinho no grupo. O que você me fala do jogo aí e essa oportunidade que vocês perderam de encostar no líder? Oi, cara, engraçado. Agradecer primeiramente a Deus, né, foi um jogo bem pegado, né, chance para os dois lábios, não entrou com o objetivo de conseguir os três pontos, mas infelizmente no futebol tem que sair um vencedor e a equipe do Lyon achou as duas oportunidades que teve e fez o gol, né, agora é ir para a cabeça e entrar firme no próximo jogo. Luizão também um dos xerifes, né, da equipe do Aston Villa, né, e eles perderam muito o gol nessa derrota aí frente ao Lyon. Lyon é uma equipe que tem uma equipe muito certinha, jovens, que brilham muito durante os jogos, uma equipe muito bem treinada, chefiada também pelo Altair, né, experiente, Altair, centroavante, né. Mas o Aston Villa está caminhando bem, vai classificar sim, tem certeza que o Aston Villa vai classificar e o Luizão é um dos xerifes, né, dessa equipe, né, jogando muito bem em todas as partidas, dando a segurança lá atrás, mas infelizmente erraram muitos gols, muitos gols durante essa partida contra o Lyon e acabaram perdendo, né, mas está ali para classificar, viu, Edgar. Certo, agora o Felipe Figura, goleiro do Bela Vista, Bela Vista está com preocupação aí, vamos ouvir. Felipe Figura, goleiro do time do Bela Vista, Felipe, conta para mim mais uma derrota do Bela Vista, está complicada essa classificação, né. Complicado e meio, né, o time joga, 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 mas não consegue finalizar bem, hoje nós começamos ganhando o jogo, 2x0, é um placar, assim, com uma certa diferença, não pode deixar bater, tomar um gol, três gols em dez minutos, não pode acontecer num campeonato que está tão equilibrado, a média de classificação vai ser muito boa, tem que, se quiser classificar, tem que jogar a bola, infelizmente a gente não ganha, hoje alguns esforços, porque sábado o pessoal tem muita gente que trabalha, é difícil, o sol muito quente também, é complicado, mas a gente continua na luta, eu acredito sempre, eu falo para os meninos, os meninos também, a nossa média de idade, nós temos acho que 15 autorização, quer dizer, 15 são menores de idade, acaba que pesando um pouco o campeonato, mas a gente tem time, capacidade para brigar, a gente que é mais velho, eu, o Ronaldinho, tenta conversar com eles, pôr na cabeça deles que futebol é um trem gostoso de se jogar, apenas ter calma, e a gente vai tentando, 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 eu acredito eu que pelo empenho do time nos jogos, a gente vai sair vitorioso, vai ganhar o próximo jogo, vai classificar, acredito que nós chegamos assim. Está otimista, né, Gil? É, justamente, eu acho que ele foi muito feliz no comentário, é isso mesmo que acontece com o time do Bela Vista, é uma equipe muito jovem, excelentes jogadores, mas às vezes não consegue, saiu ganhando o jogo de 2x0, e dentro de 10 minutos eles tomaram 3 gols, a virada. Mas assim, é uma equipe que tem bons talentos, mas peca muito por essa questão da experiência, de segurar um resultado, conseguir manter um ritmo de jogo, controlando o jogo, eles têm essa dificuldade, mas é uma equipe também que penso eu que vai classificar assim, tranquilamente. O Guilherme, zagueiro do Vila Gremi, vamos ouvi-lo. Estamos aqui com o zagueiro do Vila Gremi, Guilherme, autor de 2 gols hoje da partida, Guilherme, mais 3 pontos aí, faltando mais uma rodada, você acha que a classificação já está encaminhada? Encaminhada sim, o grupo está bem consistente, está bem entrosado, houve algumas falhas aí no jogo, só que ao sair de 2x0 para eles, a gente conseguiu bom entrosamento, bons passos, bons gols aí, para estar virando para 4x2, mas é isso aí, procurar o melhor para a equipe, procurar o melhor sempre, porque a nossa equipe está bastante confiante, e creio que a gente pode sair campeão nesse campeonato aí. Uma virada, Gil. E justamente, é o contrário do que a gente falou da equipe do Bela Vista, o time do Vila Gremi já é uma equipe cascuda, que já está apresentando um bom futebol ao longo de vários campeonatos, é uma equipe que já está no certame piuiense há muito tempo, já é uma equipe que mostra muito bem essa experiência, ao contrário da outra equipe do Bela Vista, mostra essa experiência, o treinador, o Lé, que é um treinador muito pespicaz, ele sabe entender o jogo, o processo durante a partida, e acabou sendo, saiu vitorioso nesse jogo contra o Bela Vista de 4x2. Mas é uma equipe também que está muito bem colocada, está em terceira colocação no grupo A, com nove pontos, e com certeza já está com a classificação bastante encaminhada aí já também. A próxima rodada, acontece esse final de semana, a próxima e última rodada da fase de classificação, no sábado, às 14h, Unidos da Fé e Liverpool, é um jogo que Unidos da Fé está praticamente classificado, mas o Liverpool busca essa classificação. O Norte, que já está praticamente dando adeus à competição contra o Cerrado, que é uma equipe também que está classificada. No domingo de manhã, Bela Vista e Tottenham, vai ser um jogão, porque o Bela Vista precisa se consolidar aí na terceira colocação do grupo B. E o Tottenham também buscando, junto com o Liverpool, essa última vaga do grupo A. O Roma, às 10h da manhã, contra o Lyon. E esse último jogo, Aston Villa e Vila Grinim, justamente por ser dia das mães, a gente está querendo antecipar ele para sexta-feira. A gente está querendo fazer uma reunião hoje ainda com os dois representantes do Aston Villa e do Vila Grinim, para a gente tentar antecipar esse jogo, justamente para a gente ter jogo no domingo de manhã e não ter o jogo no domingo à tarde, justamente para a gente poder almoçar com as mães. Está certinho. Então, fica o convite, quem quiser assistir lá, lá no Campo do Atlético? No Campo do Atlético e no Campo do América. Bacana, Gil. Parabéns aí pelo trabalho, por motivar essas equipes aí e te aguardamos aqui segunda-feira. Eu que agradeço, Edgar, João. Boa tarde a todos.